Ferrugem, mancha-alvo, antraquinose, oídio e anomalia da soja são grandes ameaças à produtividade, mas elas não resistem à força da solução inovadora da IHARA. Agora é com Sugoi, o avassalador, o fungicida que traz a praticidade do protetor na fórmula, com o máximo poder da tripla ação contra as doenças da soja. Sugoi é da IHARA. Todo uso agrícola, venda sobre o receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo.